Olá, eu sou Marcelo Caldi. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui fazendo essa transmissão ao vivo pelo canal do Teatro Municipal de Niterói. É uma alegria para mim que sempre fui muito bem acolhido nessa cidade maravilhosa que fica aqui vizinha ao Rio de Janeiro, onde eu moro. O público sempre me recebeu muito calorosamente e com muito carinho em todos os projetos que eu já apresentei nessa cidade, e especialmente no Teatro Municipal de Niterói. Então, eu vou fazer um apanhado aqui dos meus melhores vídeos aqui de Sanfona Solo e eu gravei outros vídeos especialmente para essa transmissão de hoje. E então, um bom espetáculo para todos e muito obrigado. E aí 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 Amém. 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 no teu passo eu quero, trago o teu sorriso mero, pro meu coração, e bate, chora, sonha e também canta, quer sair pela garganta, procurando o teu amor, que cresce cada dia mais, nos astros e nos teus sinais, o tempo passa e tanto faz, com você vivo em paz, e sou bem mais feliz A parede da iaia Moça, que eu quero conhecer tão bem, estou te desejando, vem matar a solidão Moça, sem pressa no teu passo eu quero, trago o teu sorriso mero, pro meu coração, meu coração, e bate, chora, sonha e também canta, quer sair pela garganta, procurando o teu amor, que cresce cada dia mais, nos astros e nos teus sinais, o tempo passa e tanto faz, com você vivo em paz, e sou bem mais feliz Meu coração, que bate, chora, sonha e também canta, quer sair pela garganta, não busco encanta, quer sair pela garganta, procurando teu amor, que cresce cada dia mais, nos astros e nos teus sinais, o tempo passa e tanto faz, com você vivo em paz, e sou bem mais feliz. A parede da iaia, iaiaia, moça. A parede da iaia, 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 moça. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Estou de volta pro meu ar contigo. Tchau. 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 Tchau.